Glória a Deus, o filho traz água pra mãe, por favor. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, a paz, minhas ovelhinhas, glórias a nosso Deus, que é perfeito, maravilhoso, que é fiel na nossa vida em nome de Jesus e a gente tá firmado na rocha, a gente tá buscando a presença dele, a gente tá clamando a ele em todos os momentos da nossa vida, em todos os momentos do nosso dia, você que tá chegando aí pra oração da meia-noite, o Espírito Santo de Deus, ele vai te abençoar, amém? Acalma o teu coração, tranquiliza a tua alma, saiba que o Senhor não te abandonou, saiba que o Espírito Santo não te deixou, saiba que o Senhor, ele continua trabalhando por você, continua entrando em ação na tua causa, continua guerreando as tuas guerras e as tuas batalhas em nome de Jesus, amém? pra você que tá chegando pra oração da meia-noite, respira fundo, respira fundo, vai acalmando o teu coração, vai ouvindo a minha voz, vai ouvindo essa oração, pastora, eu tô tão desesperado que não tô conseguindo nem orar, pastora, eu tô tão aflito que não tô conseguindo nem orar, não precisa nem orar, se o teu coração tá tão aflito, só escuta, só escuta, se o teu coração está tão aflito, tão oprimido, só escuta, escuta a minha voz, escuta a oração, eu vou clamar o poder de Deus sobre a tua vida, você já vai sentir aí uma calma, um alívio, uma paz dentro do teu coração, uma paz tremenda dentro do teu coração, em nome de Jesus, glória a Deus, pai, te pedimos agora, Senhor, que a tua presença se faça real e poderosa no nosso meio, Jesus, tu és o Deus da nossa vida, o Deus que nos sustenta, o Deus que nos ajuda, o Deus que nos socorre, pai, em todos os momentos em que nós necessitamos, o Senhor é o Deus que nos socorre, o Senhor é o Deus que não nos desampara, que não nos deixa sozinhos, ô pai, se tem uma coisa que o Senhor é, o nosso companheiro, se tem algo que o Senhor é, pai, é o parceiro das batalhas, é o parceiro das guerras, das lutas, o Senhor segura na nossa mão, assim como a tua palavra diz lá em Isaías, te segurei pela tua mão direita, Jesus, o Senhor pega na nossa mão e o Senhor não permite que nós venhamos caminhar sozinhos pelo meio do deserto, e quando nós achamos que o Senhor nos abandonou, quando nós pensamos que o Senhor nos deixou, na verdade o Senhor está mais perto do que nunca, porque a tua palavra diz, perto está o Senhor, dos que têm coração quebrantado, Ele ajuda e salva os contritos de espírito, eu digo pra você, em nome do Senhor Jesus, vai recebendo na tua vida o toque do Espírito Santo, vai recebendo na tua casa o toque do Espírito Santo, vai sabendo que Deus, Ele te ajuda, Ele te conforta, Ele te consola, e Ele não te deixa sozinho, eu repreendo agora em nome de Jesus as batalhas que se levantaram em forma de maldição na tua vida, eu repreendo agora em nome de Jesus os levantes de Satanás contra a tua vida, você que olha pra direita e tem um problema, você que olha pra esquerda e tem outro problema, você que olha pra frente e os problemas são grandes, você que olha pra trás e parece que tem um Golias te esperando, e você diz, pastora, pra todas as direções que eu olho, pra todos os lugares que eu olho, sempre tem um gigante, sempre tem um problema, sempre tem uma dificuldade, dificuldade, eu digo em nome de Jesus está sendo repreendido da tua vida agora, todo mal, está sendo repreendido da tua vida agora, em nome do Senhor Jesus, toda maldição, todo mal que você vem sofrendo, todos os ataques que você vem sofrendo, eu repreendo agora e eu digo Senhor, coloca um escudo ao redor deste teu filho, coloca um escudo ao redor deste pai, que já não está mais tendo forças pra enfrentar tantos gigantes, Senhor Golias, ele enfrenta Davi, ele perde pai, porque Davi, ele já declarou a vitória dele, antes mesmo de descer lá naquela arena, antes mesmo de descer no campo de batalha, Davi já determina a vitória dele, esse teu filho, ele não está aqui à toa pai, ele não está aqui nessa oração por um acaso, ele não está aqui nessa oração pra passar o tempo, não, ele está aqui pra fazer como Davi, ele está aqui pra determinar a bênção dele, ele está aqui pra determinar o milagre dele, ele está aqui pra determinar e profetizar a bênção na vida dele, e eu oro Senhor, eu oro por aqueles que estão sem forças pra orar neste momento, eu clamo a ti pai, por aqueles que estão sem forças de orar, de buscar, de interceder, eu oro ao Senhor por aqueles que estão completamente sem forças, oh Deus, o Senhor é poderoso pai, o Senhor é tremendo, aqueles que não estão mais aguentando, não estão mais suportando, carregue-lhes no colo pai, carregue-se seus filhinhos no colo pai, oh Jesus, está tão difícil pra alguns dos teus filhos aqui, eu te peço, carrega eles no teu colo, eu sei que quando nós estamos tão cansados, exaustos, que nós quase não conseguimos suportar, o Senhor nos carrega no colo, então eu te peço agora Senhor, carrega esse teu filho, não deixa ele sozinho, não deixa ele desamparado, não deixa ele aflito, não deixa pai, com que ele passe essa noite desesperado Senhor, tem ovelhinha minha aqui pai, ovelhinha que o Senhor colocou pra eu cuidar, pra eu orar, que está desesperada hoje, algo terrível aconteceu, algo muito difícil aconteceu lá pai, e essa pessoa se encontra desacreditada, essa pessoa se encontra aflita, desesperada, o coração está nervoso demais pai, a mente está nervosa demais, o coração está aflito, ansioso, angustiado, essa é a palavra Senhor, angústia, angústia que toma conta dessa alma, angústia que toma conta desse ser, toca lá Espírito Santo de Deus, toca lá Espírito Santo de Deus, e vai removendo essa angústia, vai removendo essa ansiedade, esse nervosismo, vai trabalhando por essa vida Senhor, porque cadeias vão cair por terra, o Senhor é o início, o Senhor é o meio, o Senhor é o fim, todas as coisas que se formaram, se formaram por tua causa Senhor, para ti, por ti, e pai, todo o poder que está concentrado em ti agora, diante do Senhor, nós nos prostramos para dizer, tu és santo, poderoso, nos ajuda, tenha misericórdia de nós, todo o poder que está no Senhor, pai, toda a honra, toda a glória que está no Senhor, nós te pedimos ajuda, mestre, oh pai, Pedro diz ao Senhor, a quem nós iremos, a quem nós vamos recorrer, para onde nós vamos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna, ali naquele momento, Pedro, ele está dizendo ao Senhor, a quem nós poderíamos recorrer, se só o Senhor tem aquilo que eu preciso, quem sabe você diz hoje, pastor, eu estou tão entristecido, então vem para Jesus, vem para os braços de Jesus, vem para a presença de Deus, não fica só de fora como espectador, não, vem para a presença do mestre, porque Jesus, ele olha para você hoje, ele diz, filho, só eu tenho o que você precisa, você busca em tantos lugares, você olha para tantos lugares, e você diz, eu vou conseguir agora no amor, eu vou conseguir agora no relacionamento, eu vou conseguir agora no emprego, e parece que o vazio nunca sai de dentro de você, por quê? Porque esse vazio continua dentro de mim, porque o que você precisa, não está neste mundo, não tem nesse mundo, é só no Senhor que você vai conseguir, então busca nele, clame a ele, ore a ele, nós estamos aqui todos os dias fazendo tantas orações, exatamente porque ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, e eu profetizo bênção sobre a tua vida agora, eu profetizo bênção sobre você agora, em nome do Senhor Jesus, liga a tua fé com a minha, diga aí nos comentários, e se você puder falar com a tua boca onde você estiver, eu creio, em nome de Jesus, quem estiver com a água próxima do celular, ou próxima do tablet, da televisão, ela está consagrada, pode beber, deixa eu falar uma coisa para você, o Senhor ele tem tudo aquilo que nós necessitamos, que nós precisamos, amém, jamais deixe de buscar o Senhor, jamais deixe de clamar ao Senhor, todos os dias, tem oração aqui no canal, meio dia, dezoito horas e meia noite, todos os dias, coloque seu celular para despertar, em algum desses momentos, participe da oração com a gente, em nome do Senhor Jesus, glória a Deus, não sai sem deixar o seu like, não sai sem se inscrever no canal, minhas ovelhinhas durmam com Deus, e amanhã a gente se vê, tá bom? Um beijo, a paz!